E aí gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Galera, começando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês um resumo da história do Hora da Marvel vs do Torque. Que foi a mais votada na minha enquete. Então, mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra vocês que deixassem o like, a inscrição e o sininho ativado. Inclusive eu gostaria que vocês verificassem se o YouTube não te desinscreveu, porque isso é uma coisa relativamente comum. Mas enfim, bora pro vídeo. Tudo começa com uma mulher aleatória. Olha a noite no seu quarto. Ai, desculpa. Tudo começa com uma mulher aleatória no seu quarto à noite. Que sente como se não tivesse nada pra fazer e também parece estar sentindo falta de alguma coisa. Até que simplesmente houve um estrondo e ela foi ver o que que é. E daí quando ela abriu a janela, ela ficou maravilhada com o que viu. Que era um estranho fenômeno. Onde tinha um arco-íris gigantesco no céu em plena luz da lua. Ou seja, bem no escuro. Só que o que ela não sabe é que aquele arco-íris, na verdade, não era um arco-íris de verdade. E sim uma ponte mágica que liga o reino entre os reinos. E cada um no mesmo espaço, de um lugar pro outro. Ou seja, a ponte é a Bifrost. E ela também não sabe que tipo de aventura aguardar ela. Depois rola um pequeno timeskip de uma noite. Onde depois a gente vai no trabalho dela. Um colega de trabalho dela, que é um segurança, falou pra ela que o chefe Elisa estava chamando. E depois de uma breve conversa, ela recebeu uma promoção e ficou... E pulou de alegria. E foi dar a notícia pro amigo dela. E depois que ela... E depois quando ela tava no meio da ligação, ela ouviu um barulho de alguma confusão acontecendo do lado de fora do escritório dela. E ela foi verificar o que que era. E daí... E não era ninguém mais ninguém. Menos que o nosso querido Thor parecendo um mendigo. Que tava tentando arrebentar um vidro utilizando um cajado. E depois que ela se aproximou e falou pro Thor... Largar o cajado ali. Ele escutou, mudou de expressão. De uma expressão agressiva pra uma expressão gentil. E largou o cajado. Daí ele simplesmente saiu de bom. Um grado com segurança. Depois rola um outro salto no tempo do dia. Pra noite. Onde ela tava falando com o mesmo amigo. Onde ela tava andando com o mesmo amigo com o qual ela tava andando no telefone. Onde daí eles... Daí no meio do... Rio da conversa. Eles se deparam com um mendigo voando. E arrebentando o poste por ter sido jogado. E depois que ele se levanta... Aí revelado que é o nosso querido Thor mais uma vez. E daí... E daí ele simplesmente... Aí simplesmente sem mais ele nem menos. Os deles se abrem. Ele pediu licença do seu caso. Acupram de Jenny Foster. E simplesmente entrou no bar de novo. E claro... Agora ele... Pegaram o coitado de novo. E jogaram ele pra fora. O amigo amigo da Jenny falou pra ele desistir. E senão acabaria morrendo. Só que daí o Thor explica que não poderia parar enquanto não cumprisse com o seu objetivo. Dizendo que tinha uma mulher que estava sendo incomodada e não queria. E o Thor tinha o intuito de ajudar ela. No entanto... Quando o amigo da Jenny falou pra eles irem embora de novo. O amigo foi. Mas ela ficou. Daí ele foi arremessando. Só que daí ele não foi apenas arremessado. Foi mostrado quem estava arremessando ele. Era um tal de Hyde. Que depois que... Que depois que viu a Jenny do lado dele. É lógico. Como todo vilão. Então sem nenhuma novidade. Ele acabou agredindo a mulher. Só que daí o Thor acabou aparecendo por trás. Esgando o Hyde com um casaco. Só que depois do que aconteceu. Parece que houve tipo uma confusão. Então nele. Depois ele ficou... Ele ficou com uma cara roxa. Umas bolinhas. Em resumo. Ele estava surtando. Daí ele se retirou. Educadamente. Sim gente. Ele foi educado na hora de sair. Daí o Thor estava todo arrebentado. E a Jenny estava tentando entender o que o Thor estava falando. E diz que... E daí o Thor falou que precisava ir urgente para o museu. E a Jenny entendeu aquilo como se fosse um último pedido. Que o museu... Eu seria esse último pedido dele. Antes dele acabar morrendo. Então ele... Então os dois foram andando. A Jenny embaixo do braçudo. Ele com muita dificuldade. Porque o Thor era extremamente pesado. Eles até conseguiram por... E o Thor estava... Porém... 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 Eles não conseguiram andar muita coisa. E o Thor inclusive acreditou que estava nas últimas. Dizendo que morre. Dizendo que ajudar um inocente era uma morte honrada. E a Jenny surtou falando. Ando para ele e aguenta. Enquanto ainda podia. Daí apareceu uma luz de um carro na direção deles. Mas enfim gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E também não se esqueçam de continuar. E não se esqueçam de me acompanhar para ver a parte 2. Que essa ainda nem... Porque essa daí por enquanto ainda é a primeira história. E ainda... Rende uma outra parte. Mas é isso galera. Valeu e... Fui. Fui.